Eu já conheci a expressão Eu já conheci a expressão Um toque maior é show de bola Qualquer coisa de melhor sabor é show de bola Afinal hoje tudo o que é bom é show de bola Como se diz no Brasil É show de bola Eu sempre aprendi a dizer Na língua do velho Camões Que lindo e tão belo que é Quando algo mais nos apraz Agora vou ter que aprender O acordo ortográfico depois A entender novas marés Ai o que o tempo nos faz Pois o que é bom virou dizer Show de bola E esta frase já não descola E assim hoje um beijo de amor é show de bola Um carinho ou um toque maior é show de bola Qualquer coisa de melhor sabor é show de bola Afinal hoje tudo o que é bom é show de bola Como se diz no Brasil É show de bola É show de bola E assim hoje um beijo de amor é show de bola E assim hoje um beijo de amor é show de bola É show de bola Um carinho ou um toque maior é show de bola Qualquer coisa de melhor sabor é show de bola Afinal hoje tudo o que é bom é show de bola Como se diz no Brasil É show de bola É show de bola Show de bola Como se diz no Brasil É show de bola É show de bola Como se diz no Brasil Show de bola É show de bola